Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Observam, recolhem, registram, analisam e comunicam todos os fatos e números importantes relativos às contas das empresas. Com lápis, papel, calculadora e muitos números, o contabilista é responsável pela formação, educação e disciplina de um bom empresário. Um trabalho árduo, que necessita de cuidados e orientações diárias. Para homenagear o Dia do Contabilista, o Líder Piauí de hoje traz a história de um grande líder no cenário da contabilidade piauiense. Josafan Bonfim Moraes Rego, nasceu na cidade de Miradou, no Maranhão, e ainda na infância veio morar em Teresina. Casou aos 20 anos de idade, enquanto ainda cursava o técnico em contabilidade. E logo passou a trabalhar numa empresa de grande tradição, num país, exercendo o cargo de auxiliar de escritório. Já dava os primeiros passos na atividade contábil, área fiscal e trabalhista. Fez cursos de prática em contabilidade e foi trabalhar no departamento de contabilidade de uma empresa em Teresina. Após quatro anos, exercendo a função de auxiliar de contabilidade, foi promovido para contador da empresa. E ao longo dos anos, exerceu diversas funções, inclusive a de secretário de finanças do município de Timor, no Maranhão. Como não tinha formação superior, Josafan viu a necessidade de se graduar em contabilidade. Concluiu o concurso em 2004 e logo em seguida fez uma especialização em auditoria contábil financeira. E atualmente é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. E é com o Josafan que eu converso agora. Nossa, é uma trajetória de muito sucesso, Josafan. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. E seja muito bem-vindo ao nosso Líder Piauí. Eu agradeço e é uma honra muito grande estar aqui nesse programa de grande audiência e de muita importância para todos nós profissionais. A honra é nossa. Ouvindo esse teu histórico, passa um filme na tua cabeça, né? Ah, passa, passa um filme. Como é que foi a tua chegada em Teresina? Você era criança? É, eu cheguei aí recém-nascido, né? Eu vim da cidade do Maranhão e morei dois anos em Teresina e depois fomos para Timon, né? Meu pai era funcionário público, federal, dos Correios e aí ficamos durante 50 anos em Timon. Eu morei 50 anos em Timon e em 2001 vim para morar em Teresina. Mas sempre na minha vida profissional e mesmo como estudante já no antigo primário, eu já estudava em Teresina, tudo era em Teresina. Timon, como todos sabem, é uma cidade dormitória. É, praticamente. É um bairro de Teresina, pode ser considerado assim. Então eu me sinto muito mais piauiense, muito mais teresinense do que maranhense, né? Até pela tua história aqui. Eu também a história, exatamente. E esses desafios que você teve, começou numa empresa, como auxiliar e foi galgando espaço dentro dessa empresa. O que é necessário para se conquistar isso, João Gapá? É, em primeiro lugar, muita garra, muita disposição, muita perseverança. Eu sempre fui muito perseverante e muito responsável em tudo que eu faço. Você herdou isso de quem? Você aprendeu isso com quem? Eu com meu pai, sinceramente. Meu pai foi um funcionário público, federal, mas sempre muito zeloso pelo profissional, tanto é que foi um funcionário padrão dos Correios naquela época. Eu me lembro muito bem que ele, até as ferramentas de trabalho que ele usava quando ele se aposentou, ele foi devolver aos Correios. Então eu sempre me espelhei muito nele, né? Muito sério, muito correto nos negócios. Eu também zelo muito por isso. E meu pai é uma referência para mim. Embora muito humilde, com pouca instrução, mas eu herdei isso dele. E aí você estava lá na empresa, trabalhando como auxiliar, e já desejava crescer dentro dessa empresa? Já era planos? É, nessa primeira empresa eu desejava crescer, mas eu vi que os horizontes lá eram muito difíceis. E eu, ainda concluindo o curso Técnico Contabilidade, procurei uma entidade que prepara muito bem, profissionais, fiz um curso em menos meses do que o meu curso Técnico, e me sentia assim preparado. Portanto, meu esforço foi tão grande que eu apelava para os professores desse curso que eu fiz em três meses, e quando surgisse alguma empresa procurando um profissional na área contábil, que eles me indicassem que eu queria realmente trabalhar em contabilidade. E um professor, um dos mestres, até achava que eu já trabalhava, pela minha desenvoltura no curso. E foi o que surgiu. Em poucos meses, uma empresa aqui do Piaí, muito renomada, precisou de um auxiliar de contabilidade, e apelou a essa entidade que me indicou de pronto. Eu, para não correr o risco de perder o emprego, porque já era casado, e casei muito jovem, e fisicamente era uma criança até, né? E fui para essa empresa de férias, tirei um período de férias, mas antes de concluir minha férias, essa empresa já pediu que eu... Fosse efetivado. Fosse efetivado, né? E assim eu fiz, e eram dias e noites de trabalho incansáveis, finais de semana. Eu sempre tive muitas pessoas, ainda hoje com essa idade, faço isso, né? E fui em pouco tempo promovido para contador, né? O colega que eu trabalhava, ele mesmo pediu a direção da casa, e eu estava preparado para substituí-lo. E assim eu fiz. Para assumir, então, de vez, a função do contador da empresa. A função do contador, né? E os desafios nesse momento? Você passou de auxiliar para contador, ou seja, você passou para ser o líder. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Ah, o principal desafio naquela época, principalmente, era a falta da tecnologia, né? Muito diferente de hoje, né? A gente lidava, tudo era manual, a contabilidade era toda, era feita manuscrita, então, com máquinas antiquadas. Então, a gente tinha um desafio muito grande. Os contadores sabem disso, que você, o diário, que hoje é um dos principais livros de registro das empresas, não fica registrado toda a vida da empresa, era feito, copiado em gelatina, num trabalho manual, era isso. Então, esse desafio existia. E eu sempre, graças a Deus, tive sempre um grande espírito de liderança. Dois ou três colegas auxiliares me ajudavam bastante, né? E eu passava de sair altas horas da noite, finais de semana, né? Para procurar sempre manter em dia a contabilidade. E é muito importante para a empresa a sua contabilidade se manter religiosamente em dia. Você falou algo fundamental. Você saiu da caneta, do lápis, do caderno, da máquina de escrever para o computador. Essa transição foi difícil para você? Como é que você enxerga isso? Que foi uma ruptura até. É, no início foi um pouco difícil. Eu confesso que até hoje eu tenho minhas limitações nessa área tecnológica. Mas, com a continuação, eu tenho a humildade sempre de recorrer a um colega, a um auxiliar. E tenho até agora superado tudo isso. Realmente foi muito difícil, mas foi fundamental. Eu fiquei impressionado com a agilidade de tudo, né? Tanto é que hoje a contabilidade é outra. Você, em poucos minutos, você tem uma visão geral, um diagnóstico geral da sua empresa através dos relatórios disponibilizados por um sistema, né? Seja ele como for, né? E essa atualização das informações contábeis que hoje modifica a todo instante. As leis estão cada vez modificando uma rapidez enorme. A gente está acostumado aqui, de repente, com o sistema. Daqui a pouco muda completamente. Como é que você diria para quem está nos assistindo que estão querendo trilhar nessa carreira de contador? É, na realidade, isso é um dos grandes gargalos da profissão contábil. Você se manter sempre atualizado com a relação societária, tributária, tanto a nível federal, estadual e municipal, né? E manter sempre se atualizando, né? E fazendo cursos, se reciclando, né? Para isso, existem as entidades que compõem o sistema contábil, né? O CRC, o SESCOM, os sindicatos contabilistas. Então, eu sempre procurei me reciclar. Eu fiz infinidade de cursos, né? Sempre procurei acompanhar. O que mais afeta a nós contadores são as chamadas obrigações acessórias, né? Que o governo cria, né? Então, você tem que... É uma gama muito grande de informações que se envia para os físicos, estadual, municipal e federal, né? Isso absorve muito a profissão contábil e até deixando em segundo plano, talvez, até a própria informação contábil, que você tem que fazer com muito zelo, com muito precisa, né? Mas, graças a Deus, a gente consegue superar tudo isso. Consegue superar. Você sentiu a necessidade da questão do curso superior. Eu quero saber de você que necessidade foi essa. Mas, daqui a pouquinho, eu vou chamar o nosso patrocinador e eu volto. Vamos, então, à Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar. Para produzir. Para divertir. Para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde. O tempo todo. 3230 7700. José Afão, contando a tua história, nós vimos que você sentiu em determinado momento da sua vida a necessidade de buscar o nível superior do conhecimento do contador, do contabilista. Que necessidade foi essa e qual o motivo principal que você teve que buscar esse curso superior? Eu senti a necessidade diante da realidade do mercado, naquela época e hoje principalmente. Você está falando de que época? É, do ano de 2001. 2001. 2001. Eu só era o técnico, embora uma área contábil técnico faz quase tudo que um contador faz. Mas eu senti essa necessidade. Eu era secretário de Finanças no município de Timon e trabalhava com as pessoas portadoras de curso superior. E na própria empresa que eu trabalhava, porque eu acumulei essas duas funções e continuei na empresa. E eu vi que era a hora de eu partir para um curso superior. E com muito sacrifício. Estava chegando uma hora da manhã em casa, meia-noite, trabalho. E eu senti muita dificuldade, realmente, porque eu estava com mais de 30 anos que não estudava. Foram muitos desafios, então, que você falou. É um desafio tremendo. Eu participando de seminário, tive que perder a timidez, ir para frente dos colegas, falar naqueles seminários intensos. E fazer trabalhos paralelos a isso, foi um desafio muito grande, mas que valeu a pena. Foram quatro anos muito difíceis, porque eu saía do trabalho em dois locais diferentes e à noite ainda ia para a faculdade. Para a faculdade. Foram tempos aí que você enfrentou muita diversidade. Muita diversidade. Você teve também essa passagem nas duas esferas, tanto privada quanto pública. Existe uma diferença, uma distinção da contabilidade realizada para o setor privado e a contabilidade realizada para o setor público? Ah, muito grande, muito grande. A contabilidade pública, existe muitos entraves, muita burocracia, um excesso até de burocracia muito grande, que muitas vezes entrava, ingessa muito até o próprio contador. Hoje já mudou bastante, né? Hoje a contabilidade brasileira está nos novos padrões, como a contabilidade privada também. Já está melhorando bastante, já existe a figura do controle, do controle interno. Embora muitos entes públicos, principalmente a prefeitura, ainda não estão obedecendo a lei, né? O Ministério Público está em cima aí, cobrando, né? Já melhorou bastante. Mas na contabilidade privada você faz com muito mais rapidez, com muito mais agilidade, né? É menos burocracia a contabilidade pública, que é muito complexo, muito praulite, mas muito bonito também. Perfeito. Você falou que se desenvolveu enquanto líder, buscou alternativas. Nós temos um quadro dentro do programa, José Fã, chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX A Roda da Vida é uma ferramenta de autoconhecimento, pra você fazer uma autoavaliação em alguns aspectos, em algumas áreas da tua vida, pra você dar nota onde você está, em que ponto você está em cada área da vida. Vou pedir a você que preencha a Roda da Vida, a gente vai pro intervalo comercial rápido, quando eu voltar, a gente volta conversando sobre o resultado da sua Roda da Vida, tá certo? Nós vamos agora pra um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o resultado da Roda da Vida do José Fã. Música Música